Agora sim, retomamos o contato com a repórter André Godói, que está na Fundação Pró-Sangue e traz informações sobre a campanha de inverno para incentivar a doação de sangue. Boa tarde, André. Olá, Carol. Boa tarde para você e a todos. Realmente, o inverno é uma época bem difícil para os estoques dos bancos de sangue que ficam críticos com a ausência dos doadores. Aqui mesmo, nessa unidade do Hospital das Clínicas da Fundação Pró-Sangue, estavam 85% das vagas que são agendadas para doação livres no início desse mês. Sendo que a Fundação fornece bolsas para mais de 80 instituições da rede pública de saúde na região metropolitana de São Paulo. E por isso é tão importante esse chamamento dos doadores. Eu converso sobre o assunto com a doutora Cíntia Reis, que é a médica da Fundação Pró-Sangue. Doutora Cíntia, boa tarde para você. Obrigada pela entrevista. A demanda se mantém a mesma apesar da ausência dos doadores? Claro. A gente sabe que mesmo com as temperaturas mais baixas, os pacientes são os mesmos. A gente tem cirurgias de grande porte. A gente tem pacientes crônicos que recebem sangue independente da época do ano e atendimentos emergenciais. E se a gente não mantiver um estoque estável por pelo menos três dias, isso pode sim comprometer o atendimento da população. Todos os tipos sanguíneos para doação são bem-vindos, apesar que alguns estoques, alguns tipos estão mais difíceis. Sim, todos são bem-vindos. Se a gente pensar que os pacientes têm os diversos tipos sanguíneos, os doadores também vão ser os mesmos. Acontece que o sangue de tipo O é o sangue que é usado na emergência, até quando se desconhece o tipo sanguíneo do paciente. Então, o tipo O positivo e negativo é o que a gente sempre está em estado crítico, muitas vezes é emergencial. Nesse momento, a gente está crítico para os sangues do tipo O positivo e negativo, A negativo e também o B negativo, a gente está em estoque crítico. Mas, como eu te falei, todos são muito bem-vindos, todos os doadores são muito bem-vindos e certamente irão ajudar. Quais são as condições de saúde e também a faixa etária para poder doar? Qualquer pessoa que tenha entre 16 e 69 anos, tenha pelo menos 50 quilos e esteja em bom estado de saúde, ela pode ser um candidato à doação. Lembrando que entre 16 e 18 anos tem que vir com autorização do responsável legal, do tutor. A gente pede que venha bem alimentado, que não tenha ingerido bebida alcoólica nas últimas 12 horas e venha com documento oficial com foto. E como a pessoa pode fazer para o agendamento? Olha, é super simples. É só entrar no www.prossangue.sp.gov.br A gente já, como você mesma falou, a gente tem uma agenda grande, né? Está tendo uma hostilidade bastante grande e a gente tem horários, a gente sabe da dificuldade do nosso doador chegar aqui. São Paulo é uma cidade que já esgotou, a gente sabe da dificuldade, mas nós temos duas linhas de metrô muito próximas, linha amarela e linha verde. Temos vagas para quem optar por vir com transporte privado. E eu tenho certeza que serão muito bem atendidos aqui. Doutora, e quantas vezes por ano homens e mulheres podem doar? Tem também um período entre as doações? Os homens podem doar a cada dois meses, mas não podem doar mais do que quatro vezes por ano. As mulheres podem doar a cada três meses, mas não podem doar mais do que três vezes por ano. É questão de segurança e a gente segue as normas, a legislação vigente. Muito obrigada, então, a sua entrevista ao Jornal da Câmara. Isso, Carol, muito importante o doador que estiver em boas condições vir fazer esse ato de amor pelo próximo. E uma única bolsa de sangue pode salvar mais de uma vida. Isso porque essa bolsa é fragmentada em quatro hemocomponentes, concentrado de hemácios, concentrado de plaquetas, plasma e crioprecipitado, cada um com seu uso diferente. Carol. Obrigada pelas informações, Andria. Obrigada.